Lá vês tu que as malandrizes Quando te esqueces vai levar um recado a Nazaré que mora ao pé do mar Quando o carnaval chegar a mandar contigo ao mar e depois logo se vê Quando o carnaval chegar a mandar contigo ao mar e depois logo se vê Lá vês tu que as malandrizes já espera que não me dizes É só cantigas ao vento, estás aqui cheia de broa A dizer coisas à toa no meio de toda a gente Não te esqueces vai levar um recado a Nazaré que mora ao pé do mar Quando o carnaval chegar a mandar contigo ao mar e depois logo se vê Quando o carnaval chegar a mandar contigo ao mar e depois logo se vê Logo se vê, logo se vê, logo se vê, logo se vê Quando o carnaval chegar a mandar contigo ao mar e depois logo se vê O blog Carnaval do Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia em Té, faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdes e na C Tens o blog do Carnaval